Não, cê vai aceitar, cê vai jogar sua tcheca O joga tcheca não deu, joga tcheca não deu E aí, tô passando mal, beleza Galera do Gui, o canal dos Pagoteiros O joga tcheca não deu, vai mãe, vai, vai, vai O joga tcheca não deu, o joga tcheca não deu Prepara o rabeitão, vai, vai O joga tcheca não deu, o joga tcheca não deu Dez, o joga tcheca não deu, o joga tcheca não deu E aí, é magrinho. Mas esse nome é delícia. Viviane é do fã clube? É do fã clube? O joga tcheca não deu, joga tcheca não deu O joga tcheca não deu, eu tô passando mal E eu fiz uma magia, uma magia oriental Esquema de action, o compu caminho de cal Eu fiz uma magia, uma magia oriental Esquema de action, o compu caminho de cal E o compu caminho de cal Prepara o caralho do rabo Prepara o caralho do rabo O Jogatcheca não é, o Jogatcheca não é, o Jogatcheca não é O Joga Checa não me, prepara o vibe, vai, vai, vai O Joga Checa não me, o Joga Checa não me, o Joga Checa não me O Joga Checa não me, o Joga Checa não me O meu pau, 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 o meu pau O Joga Checa não deu 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 Tem alguma Jaca Linha no baile aí? O Jaca Linha tá O Jaca Linha tá O Jaca Linha tá O Jaca Linha tá O Jaca Linha já trouxe O que é transar, que é transar, que é transar O que é transar, que é transar, que é transar O que é transar, que é transar, que é transar O que é transar, que é transar, que é transar O que é transar, que é transar, que é transar O que é transar, que é transar, que é transar O que é transar, que é transar, que é transar o jarqueline o jarqueline o quentranzado o quentranzado o quentranzado Tchau, tchau, tchau Joga o bebê cabra acima, tira o bar Que bagulho é esse? Essa dança é foda, essa dança é muito louca Encosta na amiga, não pode beijar na boca E essa dança é foda, essa dança é muito louca Encosta na amiga, não pode beijar na boca Encosta na amiga, encosta na amiga Encosta na amiga, não pode beijar na boca O sábio pega na outra, o sábio pega na outra O sábio pega, sábio pega Vai, 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 vai O sarra, bebeca na outra 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 O sarra, roça, roça 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 Vai, vai, vai! Joga pepeca na outra Joga pepeca na outra Joga pepeca, joga pepeca Joga pepeca, joga o rabetão O bagulho tá chegando O bagulho tá maneiro É daquele jeito É o baile do Coringa Tá ligado, Simonsílio 1? Simonsílio 1 E eu xingo ela Na hora do amor E eu xingo ela E ela vai se apaixonando E eu xingo ela Na hora do amor E eu xingo ela E ela vai se apaixonando E eu xingo ela Na hora do amor Que delícia! Eu xingo ela Na hora do amor E eu xingo ela E ela vai se apaixonando Oi! Quem é a torcida do Banha do Bagulho? A torcida do Vitória tá no bagulho? Geral vai descer até o chão! Vai até o chão, mãe! O Senta Pora-A-B Oi! Vai, mãe, mãe! Vai, mãe, vai, vai! O Senta Pora-A-B O Senta Pora-A-B Ah, é isso! O Senta Pora-A-B Senta Pora-A-B E baixinho, e baixinho! Olha cadê a torcida do Bahia E a torcida do Vitória Lava Jato E eu xingo ela na hora do amor E ela vai se apaixonando E eu xingo ela na hora do amor E eu xingo ela e ela vai se apaixonando Se sua lisa, bi, se sua lisa Se sua lisa, mãe Se sua lisa, delícia Se sua lisa, gostosa Ah, delícia Agora é o momento Agora é o momento Vai Senta a porra, porra, senta Senta a porra, vai sentando Senta a porra, porra, senta Senta a porra, vai sentando Senta a porra, porra, senta E me degosta Senta a porra, porra, senta Vai, mãe, vai, mãe, vai, vai, vai Rolava Jatoré É que lava o meu carro Senta a porra, porra, senta Senta a porra, porra, senta E me degosta Vai descer até o chão Né, boia de aqui Senta a porra, porra, senta 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 Vai, mãe, vai, mãe, vai, vai, vai Senta a porra, porra, senta Senta a porra, porra, senta Carioca, suplementos O meu pé sonar Você tá porra, porra, você Você tá porra, porra, você Você tá porra, porra Alerquina, Alerquina Convoca geral Pro baile do Coringa E aí mulherada Fala você Vem todo mundo Você tá do Coringa Vai rolar uma cachorrada Na festa do Coringa Tá rolando a cachorrada Na beira da piscina A galega tá pelada Na beira da piscina A galega tá pelada Olha só que treta Olha só que treta E hoje eu vou comer Churrasquinha de buceta Hoje eu vou comer Tira o pé do chão Tira o pé, vai no chão Eita Hoje eu vou comer Churrasquinha de buceta E hoje eu vou comer Vai, 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 vai O churrasquinha de buceta O churrasquinha de buceta Vem ao churrasquinha de buceta Vem ao churrasquinha de buceta Eu tô do Coringa Tô rolando a cachorrada Na praça do Coringa Tô rolando a cachorrada A beira da piscina Vai pra rola cabelada Na beira da piscina Vai pra rola cabelada Vai pra rola cabelada A beira da piscina E olha só que treta Olha só que treta E hoje eu vou comer churrasquinho de buceta Hoje eu vou comer churrasquinho, 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 churrasquinho Churrasquinho é de buceta O churrasquinho, churrasquinho, churrasquinho é de buceta O churrasquinho, churrasquinho, vai, 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 vai O churrasquinho, churrasquinho, churrasquinho é de buceta O churrasquinho, churrasquinho é de buceta O churrasquinho, churrasquinho, churrasquinho é de buceta Vem cá, quem quer ir pra minha moção, pô? Toma o uísque, toma o guísque O churrasque, churrasque, churrasque é de você Vem cá, churrasque, churrasque é de você Vem cá, churrasque, churrasque é de você O churrasque, churrasque, vai, 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 vai O churrasque, churrasque, churrasque é de você O churrasque, 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 churrasque O churrasque, churrasque, churrasque é de você O churrasque, oh, oh, oh Vem cá